E aí Esse dia que será eu Rimo sofrer Um velho não Tu foi o teu Mãe 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 Adele Mãe Durou Existe Nu Quing coordinated Ncio Mas por causa da vida, o que é o homem que fez a casa, o que foi a pessoa que fez a vida de casa, essa é a vida que fez a vida, o que foi a pessoa que fez a vida de uma vida. o que é isso? não tem muito nem um um que 11-12,00,00,00 rupia ele não tem um 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 Então, vocês dois filhos, me disseram que vocês vão para o hindústânio, provavelmente você pode fazer alguma ajuda. O que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Mas, não há problemas com eles não estão, não há milhões de pessoas com eles. A sociedade está se fazendo o que já está fazendo? Eles estão em casa. Hoje estão no Bengal já estão levando em que há Hz de acordo. Alections já foram duas dias. Eles vão afinar o que já está ficando. Vão, o que o juizão de comandos está ficando. Inco Kuch nai pade ya Kuch nai pade ya Apo logi kuyo nai Samaxate ho Kuch nai pade ya In logo Pese bengal me Jho taklip Chalou é na abhi Samaxa me nai Ata é Hamara kone Hamara lir Kone Karega serapareira se torna vai vai e-cola vai 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 Eu vou falar sobre os professores, e eu vou falar sobre os professores, e eu vou falar sobre todos os estudantes e os parentes. O que é o que é o que é? Obrigado, pessoal. O que todos os políticos foram colocados, todos os políticos foram colocados. Nesse caso, ninguém não dá ajuda. Se não se pular, isso é fine. a a a hospital em bed não me rara é que o sarkar co fine marra é oxigen mil rara não sarkar co fine marro injunction não marro fine in loco é 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 para quem jogou, até então vocês vão ver, eleição quando eles vão derrubando, eles vão ver que eles disseram, mas não tem, os que as eleições foram feitas, quem tirasse, quem não tirasse, quem vai dar á voz? o que você não está ouvindo a voz de um que você não quer dizer que você não está dizendo que você não está dizendo hoje o país está falando de um nosso conhecimento que você está a cumprir cancela ou não ou não ou não ou não ou não Capítulo 1 da aí aí o o o o o o o o em dia fixo que o meu andoramento vai continuar com o tempo mas isso é 4 dias então eu só 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 eu Eu vou fazer isso mesmo. Eu quero fazer isso para você. Vou ver o que acontece agora. Porque eles estão fazendo dúvidas, então eu também tenho dúvidas. Vou ver o que acontece agora e eu vou ver. Eu vou te dizer em dois dias e depois você vai ver o meu risco. Como você vai dizer? Você vai se sentir a sua família e a sua família. Você vai se sentir a sua família. Você vai se sentir muito forte. Ok? Jai Hing.